Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Gente, agora são 10h40. Estou aqui na correria para fazer almoço, limpar a casa. A Rave dormiu agora e já estava querendo me dar aquelas crises de ansiedade, sabe? Estava começando a ficar agitada porque tem muita coisa para eu fazer. Quando o pai está em casa, eu consigo fazer tudo tranquilo porque ele sempre me ajuda. Mas quando ele não está, fica bem corrido, ele está trabalhando. Aí, eu fico agoniada, mas eu falei, não, eu preciso parar um pouquinho, respirar para poder começar, senão vai me dar aquelas crises de ansiedade e eu não faço nada. Vou até tomar meu remédio de ansiedade para poder ter pronto para fazer as coisas. Aí, parei um pouquinho, estou aqui comendo um biscoitinho danone. Vou tomar meu remédio, porque eu preciso ficar bem para fazer as coisas. Se eu ficar agoniada, eu não vou conseguir fazer. É isso, gente. Vou levar vocês comigo no meu dia, tá bom? Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Já deixa o like de vocês, inscreva-se no canal que é novo por aqui. Ah, pronto. Bora lá, né, gente? Olha a porta do armário aberta. Vou fazer um almoço. Vou fazer uma salada de maionese, arroz, peixe empanado. Vou fazer um peixinho empanado. Eu vou dar vontade de comer peixe empanado. E acho que é só. Eu gravo para vocês. Simbora. Bora lá, começar. Gente, eu ia mostrar para vocês como que está a casa aqui para vocês verem antes e depois. Mas antes eu vou mostrar um mega presente que o Ravi ganhou, gente. E a gente está, assim, muito feliz, né? Porque vocês vão ver o presentar que ele ganhou. É de um grande amigo nosso presenteou ele, gente. Eu estou muito feliz. Eu e o Dani. E muito grato. Vou mostrar para vocês. Então, gente. Esse daqui é o presentinho do Ravi, gente. Ele ganhou uma bicicleta. É um amigo nosso. Ele monta a bicicleta. Ele vende. Aí ele montou para o Ravi. Essa aqui. Ó. Gente, é perfeita. Eu amei, 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 amei a bicicleta. Aí, ó. Aí, como ele não vai usar agora, a gente vai guardar ela. Guardar bem guardadinha. Sempre ficar limpando para ela não. É... Ai, Jesus. Como é que fala? Pega poeira no inferno. Então, a gente vai estar sempre limpando, cuidando dela. Para quando... Eu acho que com uns dois anos e meio ele usa. Não sei. Só sei que ele deu logo porque ele vai viajar, vai embora. Ele disse, não, vou montar logo o que eu quero entregar antes de ir embora. Ele vai embora semana que vem. Aí ele montou todinha, arrumou, pintou. E trouxe ontem, gente. E a gente está muito feliz. Amei, gente, a bicicletinha do Javi. Aí guardar com todo carinho, todo cuidado. Para mais tarde ele usar, né? Desfrutar dessa belezura aqui. Muito bonitinha. Aí tem essas rodinhas aqui, gente. Essas rodinhas, ele falou para a gente assim. Ele disse, ó. Eu não tinha lá o... As rodinhas pretas. Aí por isso que ele colocou essa. Mas ele disse que é só pintar. Então, a gente vai comprar e vai pintar. Vou comprar tinta para pintar. Porque aí é uma segurança, né? Quando ele for aprender a andar. Gente, amei. Amei, amei. Então, gente. Começar, né? Vou colocar a bicicletinha do Javi em algum lugar. Vou guardar ela. E, ó. Aqui na sala vou varrer, passar pano. Sofá eu já arrumei. Tirei toda a louça daqui já. Vou limpar o balcão. Aqui eu coloquei, gente. Batata e cenoura para cozinhar. Para mim fazer uma salada de maionese. Ali é uma blusinha do Javi que está no chão. Aí vou varrer, passar pano na casa. Deixa eu ver aqui no quarto. A vizinha dormindo ali. Cama eu já forrei. Então, só. Então, bora lá, gente. O que mais tem minha guanela é a louça. Gente, eu tenho muita louça. Bora. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Acho que foi isso. Foi. Só fiz isso. E coloquei um pouco de água no balde pra passar pano na casa. E aí eu já acordei. Vida real pra aqui, hein? Tem água ali? Agora eu nem sei como é que eu posso mais. O pai já chegou pra almoçar o almoço e ele não tava pronto. Vamos ver o que eu faço aqui pra ele embarcar, gente. Porque eu preciso, né? Gente, eu nunca arrumei a casa tão rápido. Tão na correria. Na minha vida, como eu arrumei hoje. Misericórdia. Mas... O pai chegou, né? Porque eu disse, falei pra vocês. Chegou cansado, com fome. E ele pediu o Javi pra mim conseguir. Aí eu varri a casa e passei pano. Limpei aqui o balcão. Tá até aqui a coisa que eu tava usando. Arrumei tudo. Só louça, gente. Uma pilha de luz pra lavar. Não consegui. Eu lavo na parte da tarde, porque o Javi dormiu. Mas só da casa já tá limpo. Já é um bom começo. Aí eu coloquei um arrozinho. Aí eu já cozinho o arrozinho. Agora eu vou preparar a batata. Que horas são? 12h17 agora. Aí eu vou fazer agora uma saladinha de maionese pra gente comer. E é isso, gente. Correria total. Primeiro eu vou colocar um fechizinho pra fritar. Porque enquanto vai fritando, eu vou fazendo a saladinha de maionese. Aí... 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 Ai, meu Deus. Dá um bugue aí no tempo. Enquanto vai fritando, né? Eu vou fazer uma saladinha de maionese pra gente almoçar. E é isso. Vou... Colocar o peixe. Ah, meu Deus. Eu ia empanar o peixe, só que eu esqueci que eu tô sem farinha de trigo. Meu Deus. Eu usei a última quando meu irmão veio pra cá. Ah, é verdade. Não tem. Vou fritar assim mesmo. Seja o que Deus quiser. Tá aqui. Já deixei temperadinho. Hum, tô cheirando aqui. Um cheiro gostoso que eu deixei já temperadinho. Tá bem cheirosinho. Aí eu já vou fritar. Gente, é peixe cachim. Esse peixe é muito bom. Mas ele tem muita espinha. Mas é muito gostoso. Ô, a Raby tá brincando com a bicicletinha. Dá tchau. 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 Aqui, ó. Tchau, Vivi. Não liga. Tá entendido, brincando. Então eu vou colocar pra fritar assim mesmo. Já coloquei um óleozinho aqui pra ir esquentando. Vou colocar pra fritar e fazer a salada na aneça. Vou procurar o óleo, porque o óleo tá tudo suja. Ah, vai dar certo. Bora lá. Ai. Gente, eu tô aqui preparando. Coloquei o peixe pra fritar. Gente, eu tô com um corte no dedo. Que pra cozinhar é horroroso. Dona de casa, vão me entender. Queima muito, gente. Pra minselada de maionese, ó. Peguei aqui a vasilhinha. Eu vou cortar uma cebola, ó. Pequena, inteira. Nossa, tá doendo demais, gente. O corte, porque fica ardendo, né? Vou tentar cortar aqui o mais pequeno. Aí eu vou cortar. E eu vou colocar também o pimentão. Antes eu colocava alho. Só que hoje em dia eu não coloco mais, não. Então eu vou colocar a cebola bem pequenininha. Tô cortando aqui. Pimentão bem pequenininha também. E o meu cheiro verde quando tava congelado. Então eu não vou colocar. Mas se tivesse fresquinho, eu colocava também. E vai ser isso, gente. Nossa cebola de maionese. É o jeitinho que eu faço. Mas eu vejo que tem gente que faz com... Coloca ovo cozido também. Depois eu vou fazer com ovo pra ver se eu gosto. Porque esse foi o jeito que eu aprendi a fazer. E o jeito que eu sempre fiz. Cortei aqui. A Rafa tá aqui brincando. Cebola. Agora eu vou colocar um pedacinho do pimentão. Olha aí. Aqui nesse pedacinho aqui, ó. Eu vou colocar ele todo. E eu ainda vou cortar a batata. Porque dessa vez eu coloquei inteira. Eu sempre gosto de já colocar cortadinha. É isso, gente. Vou cortar o pimentão. Vou cascar a batata e a cenoura. E vou cortar aqui. Gente, esse... Ah, é esse mesmo. Essa aqui é a nossa maionese. Ficou assim. Gente, se tivesse mais maionese, eu iria colocar mais. Mas não tinha. Então... Mas ficou bom? Ficou muito gostoso. Aprovado. E nosso almoço vai ser esse. Salada de maionese, arroz e o peixinho. Aí vamos almoçar agora, que já tá tarde. Dar almoço pro Javi. É isso. Tá muito bom. Maravilhosa. Maravilhosa. Tchau. 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 Gente, já se passaram muitos e muitos dias. É, o dia que eu tô finalizando esse vídeo aqui já é o dia que eu tô liberando, segunda-feira. Porque eu não tive tempo de editar esse vídeo antes. Esse vídeo eu tenho alguns dias gravado. Vem acontecendo muita coisa. É, a vizinha tá um pouco, tá dói. Mas depois eu explico pra vocês em um outro vídeo, tá bom? Tô sem gravar pro canal, tô subida do YouTube por conta do Instagram por causa disso. Mas nos próximos vídeos vocês vão entender mais. Eu vou começar a gravar, uma parte da manhã eu já vou gravar. E é isso, gente. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever no canal. E é isso. Um big beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.